Vazamento de esgoto tem gerado queixas na Vila Guiomar, em Ribeirão Preto. Situação é antiga e moradores exigem solução para o problema. Macrorregião integrada em tempo real agora com Elton Garcia. Ximene, imagine só, nove anos de sofrimento, mal cheiro, bichos invadindo as residências, mal cheiro que não dá pra cozinhar, não dá pra ficar sentado na calçada ou mesmo com as janelas abertas aqui na rua Arlindo José Carvalho, Vila Guiomar, sofrendo então há nove anos com esse vazamento de esgoto que é recorrente. O Tiago Santana mostra pra gente agora. Agora tá tudo bem, tá seco, limpo. O Saerp esteve aqui há dois dias atrás, fez uma limpeza, desentupiu, mas o problema é crônico, é frequente. Eu vou falar com a Márcia, que é moradora aqui há cerca de nove anos também, sofrendo. Ô Márcia, eles vêm, fazem a limpeza, desentopem, mas cerca de cinco, sete dias o problema volta. Sim, volta depois de cinco dias. Eu acredito que sábado já começa de novo o problema, né? Aí começa o esgoto entupido, mau cheiro, bicho, escorpião, rato. Isso é há nove anos, né? Não são nove dias, são nove anos a gente tem esse problema. Inclusive passaram o asfalto por cima do esgoto vazando, né? Então a gente tá pedindo uma solução que eu acredito que seja de infraestrutura, né? Uma troca aí de tubulação, tubulações mais largas, né? Pra que esse esgoto não fique com esse fluxo aí de vazamento. Obrigado, Márcia, pela entrevista. Eu vou falar com a outra moradora, que é a Maria José. Ela tá até com a conta de água. A Maria Helena, que está com a gente, tá com a conta de água aqui. Tem um valor de quanto no desconto de esgoto? Aqui, vem às vezes o valor de 26, de 9, né? Porque é a minha casa aqui da esquina, mas enfim. Eu apresento esse talão de água, né? E o esgoto porque apresento o que eu estou pagando. Então assim, pago o esgoto e pago a água, eu acredito que eu tenha o direito de ter essa infraestrutura realizada. Quando chove aqui, vira um rio. Vira um rio. Obrigado, dona Maria Helena, pela entrevista. Em nota, o Sairp diz que voltará aqui à região pra fazer a manutenção. Mas, Ximene, o que o pessoal tá pedindo aqui é a mudança de infraestrutura. Talvez uma tubulação maior pra dar conta de todos esses problemas. Inclusive, tem um vazamento de água na rua que o pessoal tá reclamando também que há mais de 20 dias sem solução. Muitos problemas por aqui na Vila Guilhomar. Ximene, Osório. É por isso que a gente cobra a Secretaria de Água e Esgoto pra que algo seja feito aí por essa população, né? São nove anos esperando algo. Não dá pra continuar assim. Muito obrigada, Welton. Agradeço também aos moradores aí da Vila Guilhomar. Agradeço também aos moradores. Agradeço também aos moradores.